Música Eu canto funk, neguinho, e se você tá afim, vem pra cá cantar Eu canto funk, tudo bem, não devo nada a ninguém, então vamos cantar Ei, se liga aí, não tem, toca a fichaba, ei, orgulho é mais Vem, MFTA, vem, MCs mandam bem, respeito está Se o sapão mandou, nós vamos cantar Eu canto funk, neguinho, e se você tá afim, vem pra cá cantar Eu canto funk, tudo bem, não devo nada a ninguém, então vamos cantar Ei, se liga aí, não tem, toca a fichaba, ei, orgulho é mais Vem, MFTA, vem, MCs mandam bem, respeito está Ei, se liga aí, não tem, toca a fichaba, ei, orgulho é mais Vem, MFTA, vem, MCs mandam bem, respeito está